Uma ferramenta que permite fazer comparações entre títulos públicos e outras alternativas de aplicações. A nova plataforma de educação e planejamento financeiro do Tesouro Nacional, o simulador de investimentos no Tesouro Direto, traz tudo isso. Ele vem integrado com o orientador financeiro, vai indicar qual o título mais adequado ao seu objetivo e uma ferramenta tecnológica que vai lhe permitir comparar o seu investimento no título público com os demais disponíveis no mercado. O simulador de investimentos no Tesouro Direto faz parte da campanha Transformação pelo Conhecimento, criada pelo Tesouro Nacional, para levar informações, tirar dúvidas e orientar a população sobre a importância da educação financeira e despertar nas pessoas o interesse pelo investimento de longo prazo. Qualquer pessoa da sociedade brasileira que conhece o Tesouro Direto, ele cria uma massa crítica, uma capacidade de comparação com relação às oportunidades de investimento. Com a nova ferramenta, a pessoa interessada em investir em um dos 10 títulos da carteira do Tesouro Direto consegue projetar a aplicação de um jeito bem simples. O simulador funciona de forma intuitiva. Primeiro é preciso escolher quanto será investido e em qual dos títulos disponíveis. Depois, seguir passo a passo as orientações do programa. Como o tempo que deseja deixar o dinheiro aplicado, a taxa de administração, até chegar ao que todos os investidores querem saber, quais serão o rendimento e o ganho final. Nós temos diversos sonhos e esses sonhos são atendidos por uma plate, um grupo de investimentos possíveis, que nós chamamos de carteira de investimentos. Mas o simulador permite sim você verificar para aquele momento, para aquela tua expectativa, onde você vai ganhar mais. Bastante fácil, bastante intuitiva, usando palavras não do economês ou do financeiro, bastante do dia a dia, como pé de meia, casamento, aposentadoria. O educador financeiro Tiago Nigro, titular de um canal de vídeos sobre investimentos, gostou da novidade. Na opinião dele, o simulador é simples e abrangente. O investidor tem agora uma forma confiável para que ele possa planejar o futuro dele através do Tesouro Direto. O especialista em inteligência financeira, Gustavo Cerbassi, acredita que a iniciativa do Tesouro Nacional vai ajudar a desmistificar e popularizar o investimento em títulos públicos. É tido como algo ou pouco acessível, ou muito complicado, ou que talvez não valha tanto a pena. E a proposta do simulador é justamente mostrar o diferencial que existe quando você vence aquela resistência inicial de entender como é que funciona, de entender o primeiro passo a ser dado, para aproveitar a oportunidade e entrar num mundo de rentabilidade maior. A chance de ter mais informações e conhecerem detalhes como fazer um investimento no Tesouro Direto agrada e desperta interesse, até mesmo em quem nunca pensou em fazer uma aplicação como essa. Sem dúvida ficaria mais fácil, né? Para ter uma forma mais clara, de repente sim, sem dúvida ajudaria muito. Se eu tivesse o dinheiro, não pensaria duas vezes. Se eu tivesse o dinheiro, não pensaria um investimento no Tesouro Direto, não pensaria um investimento no Tesouro Direto, não pensaria um investimento no Tesouro Direto.